O Banco Central, gente, limitou a taxa do cheque especial a 8% ao mês. Só que fica atento aí, porque tem notícia ruim também nessa história. As instituições financeiras agora vão poder cobrar uma taxa de 0,25% de limites superiores a 500 reais. Adriana Cardoso vai explicar melhor essa história pra gente. Vamos lá. Ele aparece lá no final do extrato, muitas vezes sem o correntista solicitar. É o cheque especial. Nunca me interessei, só leio o texto lá. Fazer o que? Deixa lá. Não uso. Procuro não usar. Muito alto os juros. Mas no momento de aperto... Aí não tem jeito, né? Se tiver o cheque especial lá na hora do aperto... É, depois eu fico mais apertada. Se você costuma recorrer ao cheque especial, mesmo que apenas nas emergências, precisa ficar atento às novas normas editadas pelo Banco Central. A taxa de juros agora tem um teto de 8% ao mês. As instituições financeiras também estão autorizadas a cobrar de quem tem cheque especial e não utiliza. A taxa de 0,25% vale pra quem tem limite superior a 500 reais. Então, se você tem um limite de 600 reais ao mês ali de cheque especial e você não fez a utilização dele, você não usou nada daquele limite, mas a instituição pode fazer uma cobrança de 0,25 no que exceder esses 500. Então, ela pode cobrar 100 reais daquele limite seu de 600, ela pode cobrar 0,25 ao mês daquilo, mesmo sem você fazer a utilização. Mas isso ela é opcional à instituição financeira. Então, o cliente precisa checar se a instituição foi aderente ou não a isso. A medida não vale para todos os correntistas. É direcionada para pessoa física e microempreendedor. Maringá tem cerca de 25 mil empreendedores individuais que poderão ser beneficiados com essa redução na taxa de juros. Mas, os especialistas recomendam só usar o limite do cheque especial quando realmente for necessário ou se a linha de crédito estiver dentro do orçamento da empresa. Tem que ter atenção. Cheque especial tem custo. O governo agora vem com uma ajuda para reduzir esse custo. Mas sempre pensar que o planejamento é o que vem primeiro. Ou seja, é necessário você acessar esse financiamento? A partir daí, sim. Acessar o financiamento é para ganhar dinheiro e não para aumentar despesas. Olha, banco não fica nunca no prejuízo. E não existe banco bonzinho. Eles só pensam em ganhar e faturar alto. Eles não respeitam o direito do consumidor, não respeitam as leis, impõem as suas próprias taxas de juros, as suas próprias leis, goela abaixo. E as pessoas mal esclarecidas, as pessoas sem muita informação, acabam caindo nessa história que, de repente, pode parecer uma vantagem. Na verdade, é um tremendo de um pepino. O brasileiro é bom pagador. É bom pagador. Se ele não paga na data do vencimento, porque ele teve algum problema, alguma dificuldade, não é? E o banco não perdoa, não. Agora, essa taxa de juros sendo cobrada, sem que o cidadão utilize o limite, eu acho que isso fere o direito do consumidor. Você não pode pagar por um produto, por um serviço, que você não comprou, que você não utilizou. Eu estou falando besteira aqui.